Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, mantendo vocês sempre bem informados, trazendo sempre novidades para vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos. A você que está aí sempre deixando o seu joinha e o seu like, comentando, sempre de plantão aqui no nosso canal, aguardando aí novos conteúdos para que a gente possa postar aí novidades. Então, meu, muito obrigado pelo carinho de sempre. Caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho abaixo, inscrever-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Sempre eu posto aqui conteúdos novos no nosso canal diariamente. Então, ative o sininho para receber novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito prazer, eu sou o Marcos Bahia, sempre mantendo vocês bem informados. E hoje eu trago para vocês aí novidades. Vem aí, um novo canal a partir de janeiro vai estrear aí na TV por assinatura, um novo canal. Que canal é esse, Marcos Bahia, que estreia agora em janeiro? Vamos conferir comigo? Está aqui a nota diretamente do vocêfaz.tv. É um novo canal da TV por assinatura que será lançado em janeiro agora pela Globo. Isso mesmo, está aqui a nota. O Grupo Globo estreará um novo canal de televisão por assinatura em janeiro de 2022. O público poderá conferir um novo modo viagem. É isso mesmo, o público poderá conferir o novo modo viagem. No caso, esse canal aí é o nome do canal, hein? Substituição aí ao atual, mais na tela. Ele vai substituir o mais na tela, tá, gente? Esta não é a primeira que este canal passa por mudanças. Ele surgiu em 2007 com um conceito de substation e chamado de Globosat HD. Em 2012, passou a se chamar Mais Globosat. Devido ao lançamento aí do sinal em alta definição, tá? Devido aí ao lançamento do sinal em alta definição dos demais canais do grupo, em 2016, nova mudança é anunciada e o canal passa a se chamar Mais Globosat. Desde outubro de 2020, o canal trocou o Globosat e passou a se chamar Mais na Tela. Então, tá aqui, confira as mudanças que houve nesse canal, aqui as logomarcas que já passaram, que já fizeram essas mudanças, né? Aí o HD Globosat, Mais Globosat e por aí vai. E agora tem aqui acima essa nova logomarca que vocês estão vendo aqui, que vai ser aí o novo, no caso, agora que estreia em janeiro, modo viagem. E aqui diz o que esse canal traz aí de novidade. O canal surge com a proposta de levar uma programação recheada de atrações ao ar livre, guia de viagem, hospedagem, experiências gastronômicas, cultura e transporte. Entre os destaques está o programa Ruas Brasil Afora, que cruza aí o mundo em busca de experiências únicas e mostra qual é o melhor jeito de ir, o que levar, onde comer, a melhor época do ano para cada destino e quanto custa cada viagem. Olha só, interessante, hein? O canal exibirá ainda as séries Hotéis Incríveis e Vinhos.br. Então tá aí, essa é a programação que vem aí em janeiro, nesse novo canal que vai estrear aí o modo viagem. Vamos aguardar então. Então é isso, pessoal, mantendo vocês bem informados, trazendo aqui sempre novidades que vai surgindo, eu venho aqui informar vocês. Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de continuar curtindo, deixando o seu joinha e o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações para vocês. Fique ligado. Tchau, tchau!